Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom domingo, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar a sua vida. Meu amigo, minha amiga, você que não conhece o canal do Laueano, fique à vontade, participe através dos comentários, se inscrevam aqui no nosso canal, principalmente o senhor, a senhora, que estão descontentes com o atual momento, o qual o Vasco da Gama vivencia. Peço aos senhores para se inscrever também no canal alternativo Aceita Vascaína, a gente está fazendo o complemento dos nossos conteúdos por lá e o link ficará na descrição deste vídeo e também fixado nos comentários. Neste vídeo, a gente vai falar sobre as categorias de base que deu show neste final de semana, vamos falar sobre o jogo de ontem envolvendo aí Vasco da Gama e confiança, vamos falar muito aqui sobre essa questão aí de denúncias, mais denúncias a gente vai fazer aqui hoje, vamos falar sobre reviravolta na justiça e também, meus amigos, sobre essa questão aí envolvendo reforços. Final de semana, muitos nomes sendo especulados no Vasco da Gama e deixarei aqui a minha opinião sobre esses nomes. Parabenizar a Garotada, mandou muito bem neste final de semana, o Sub-20 venceu a equipe do Internacional pelo Campeonato Brasileiro, o Sub-17 bateu o Santos no Brasileiro e venceu o Flamengo na Copa Rio e o Sub-15 venceu a equipe do Flamengo. Então, parabéns à Garotada do Vasco, principalmente o Sub-17 e o Sub-15 que colocou a mulambada da Gávea no lugar deles. Bom, enquanto a Garotada nos enche de orgulho, a gente viu ontem o jogo do Vasco da Gama contra o Confiança. Um jogo que o Vasco da Gama jogou bem nos 20 primeiros minutos, onde a gente venceu com um gol do MT. Primeiro gol do MT como profissional, gol que saiu aos 13 minutos, mas depois foi uma sonolência total no primeiro tempo. A equipe sem criatividade, com poucas finalizações, muitos passes errados, então o Vasco precisa melhorar muito. No segundo tempo, a gente foi um pouco melhor, mas abrimos muito ali o setor de meio campo ali, com a saída do Michel. E meus amigos, o Vasco agora está aí na sétima colocação com 13 pontos. Nosso próximo adversário é o Sampaio Correia, na sexta-feira, às 19h. E depois a gente pega o Coritiba e o Náutico, ou seja, as três equipes que estão ali no G4. O Vasco precisa melhorar muito, o Vasco precisa ir de padrão técnico, tático e físico para sair dessa situação. Se algo não for feito, o Vasco infelizmente vai permanecer aí na Série B. Bom, sobre algumas denúncias. A gente tomou conhecimento que essa situação aí, dos alimentos em São Genuário e lá no CT do Almirante, ainda não foi resolvida. Jogador do Vasco, do profissional, da base e também funcionários comendo quentinha. Nada contra a quentinha. Mas principalmente os jogadores de futebol precisam aí de uma alimentação rica em proteína. São atletas que praticam esporte em alto rendimento. A gente toma conhecimento que existem dirigentes aí dentro do Vasco da Gama que estão recebendo aí salários de jogador de futebol. A gente toma conhecimento que nessas viagens aí do Vasco da Gama, de jogos que verdadeiramente muitas pessoas que não fazem parte da delegação estão viajando. Acabem com a mamata e paguem o fornecedor. Está muito feio o que está acontecendo. Outra coisa que eu quero falar é sobre essa situação do gramado de São Genuário. Foi contratada uma profissional que veio de São Paulo, indicado pelo seu pássaro e o gramado está ridículo. Virou realmente cabide de emprego. Enfim, esperamos aí que haja uma reviravolta na justiça para que essa situação aí seja revertida. Porque com esses caras que estão aí, a gente não tem perspectiva nenhuma de melhor. Que haja uma reviravolta pelo bem do Vasco da Gama. Dinheiro existe, possibilidade de reforços existe aí com o Levenciano. Então que isso aconteça. Bom, sobre a situação envolvendo reforços. Final de semana se falou muito de três atletas aí. Dedé. O advogado do Dedé, ele disse que o Dedé tem muito carinho aí pelo Vasco da Gama. A gente pode ter aí um desfecho feliz. O staff do Dedé sabe do interesse aí do Vasco da Gama. Vamos ver como que essa situação aí, ela vai ser conduzida aí nos próximos dias. Muito se falou sobre a situação do Otero. A situação do Otero que está pegando, gente, é a situação do salário dele. Que é 400 mil reais mensais. O jogador teria aí que fazer uma redução salarial drástica aí no salário dele. Para vir jogar no Vasco da Gama. Perfeito. E muito se falou no final de semana de um nome, jogador Juliano, que jogou no Internacional, no Grêmio. Que é um jogador aí que teve passagem por seleção brasileira. Mas que tem um salário muito alto. Que eu acho pouco provável de vir para o Vasco da Gama neste momento. Esses são os três nomes aí que têm sido especulados no Vasco da Gama. As novidades sobre a situação de reforços são essa. E o cabo precisa pedir reforços aí para o pássaro o mais rápido possível. Com esse time, a gente vai permanecer na Série B. Perfeito. Bom, meus amigos, eu agradeço pela atenção de vocês. Vasco neles. A verdade prevalecerá. E vai da Vasco. Obrigado. Valeu.